E aí galerinha do Beleza? Aqui é João Augusto. E agora você está... ouvindo o cara que mais entende de ejaculação precoce nesse YouTube. Então já vai deixando aquele joinha gostoso nesse vídeo e pelo amor de Deus menino. Já se inscreva no canal, pois estamos formando o maior grupo, desse Brasil. Hoje como sempre, eu trago mais uma dica fabulosa pra você, então bora ao vídeo. Fimose. O que e como é o tratamento? A fimose corresponde à incapacidade de se expor à glande, que é a parte terminal do pênis, popularmente conhecida como cabela do pênis, devido ao excesso de pele no local. Esta condição é comum nos bebês meninos e tende a desaparecer na maioria dos casos até um ano de idade, em menor proporção até os cinco anos ou somente na puberdade, sem a necessidade de tratamento específico. Porém, quando a pele não cede o suficiente com o passar do tempo, pode ser preciso usar uma pomada específica ou fazer uma cirurgia. Existem dois tipos de fimose masculina. Fimose fisiológica. É a mais comum e está presente desde o nascimento. Fimose secundária. Pode surgir em qualquer fase da vida, e ocorre após um quadro de infeção de repetição ou traumatismo local, por exemplo. Em alguns casos a pele é tão apertada, que até mesmo a urina pode ficar retida dentro da pele, aumentando o risco de infeção urinária. A fimose pode causar complicações como dificuldade na limpeza da região, aumento do risco de infeção urinária, dor nas relações sexuais, maior propensão a ter uma DST, HPV ou câncer de pênis, além de aumentar muito o risco de desenvolver uma parafimose, que é quando o prepúcio fica preso e não volta a recobrir a glande. Como saber se é fimose? A única forma de confirmar a presença da fimose é tentar retrair a pele que recobre a glande do pênis manualmente. Quando não é possível ver completamente a glande, isso representa a fimose, que pode ser classificada em 5 graus diferentes, embora o grau não seja muito importante para decidir o melhor tratamento, porque depende especialmente a idade do menino. A primeira verificação da presença da fimose é feita no bebê recém-nascido, mas faz parte de todas as consultas com o pediatra até os 5 anos. No caso da fimose secundária que pode surgir na adolescência ou a vida adulta, o próprio homem pode observar se existe alguma dificuldade na retração da pele, e se esta for verificada, recomenda-se uma consulta com o urologista. Durante a consulta, o médico tenta retrair a pele que recobre a glande e caso não seja possível é feito o diagnóstico de fimose. Tratamentos para a fimose. A fimose infantil tem cura e nem sempre é necessário recorrer a tratamentos específicos e, por isso, o pediatra deverá avaliar a situação, já que ela pode ser naturalmente solucionada até os 4 ou 5 anos da criança. Mas se após essa fase a fimose persistir, ou em caso de fimose secundária, é necessário tratamento específico, que pode ser feito com 1. Pomadas para fimose. Uso de pomadas à base de corticoides que possuem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antibióticas com o objetivo de facilitar o deslizamento da pele sobre a glande e, assim, promover maior retração. A pomada indicada pelo médico deve ser aplicada 2 vezes ao dia, durante um mês e pode ser suficiente para curar a fimose. Confira quais são e como usar algumas pomadas para fimose. 2. Exercício de retração da pele da glande. Uma outra possibilidade, para meninos com mais de 5 anos, é fazer um exercício para retração da pele sem forçar demais ou causar dor, pois desse forma é possível facilitar o deslizamento e, assim, promover a exposição da glande. Para o exercício deve-se segurar o pênis com uma mão e com a outra aplicar a pomada e puxar a pele para trás lentamente, durante um minuto, de 3 a 4 vezes por dia. Esse exercício não deve causar dor, nem desconforto, mas deve ir soltando a pele pouco a pouco. Quando o exercício é feito de forma incorreta além da dor, pode-se formar cicatrizes, novas aderências e um anel de fibrose, que é a característica da parafimose. Quando o tratamento com pomadas e exercícios não é suficiente, pode-se também fazer uma cirurgia parafimose chamada de postectomia, após os 2 anos de idade. O procedimento cirúrgico deve ser feito pelo médico, levando-se em consideração a idade da pessoa e o grau de fimose pode ser feita removendo completamente o excesso de pele ou realizando pequenos cortes na pele da região para facilitar a exposição da glande. Entenda como é feita e os cuidados necessários após a cirurgia parafimose. A cirurgia parafimose não pode ser realizada em situações como dificuldade na coagulação sanguínea, infeção local, ou em caso de anormalidades no pênis, pois essas situações há maior risco de complicações e pode ser necessário aproveitar a pele retirada para reconstruir algum tecido da região genital. Fimose feminina. Apesar de raro, é possível que as mulheres tenham fimose, sendo essa situação caracterizada pela aderência dos pequenos lábios da vagina, tapando a abertura vaginal, no entanto essa aderência não chega a cobrir o clítoris ou a uretra, que é o canal pelo qual passa a urina. Assim como nos meninos, a fimose feminina pode ser resolvida ao longo do tempo de acordo com o desenvolvimento da menina. Porém, caso a aderência seja persistente, pode ser necessário realizar tratamento específico que deve ser recomendado pelo pediatra ou ginecologista. Eu trago mais uma dica fabulosa para você, que não quer gozar rápido demais. Mas atenção, essa dica não se trata da cura definitiva da ejaculação precoce, essa dica serve simplesmente para você não passar vergonha na hora de pegar aquela gata. Porém, se você, assim como eu, já fez uso do guia definitivo para curar a ejaculação precoce que está aqui na descrição, certamente você. Já deve ter feito muitas mulheres ficar de perna bamba. E já deve estar durando uns 40 minutos de sexo. Esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para homens que ainda não fizeram o uso do guia e ainda gozam rápido demais, mas querem fazer bonito na próxima transa. Então atenção você, que ainda não clicou no link e por isso ainda goza rápido demais. Esse vídeo é para você, e por mais que essa dica que eu irei te passar funcione, é importante, que você, que é casado ou que tem namorada, e sofre de ejaculação precoce. Clique logo na descrição desse vídeo e faça uso do guia definitivo que vai curar de uma vez por todas a sua ejaculação precoce. Assim como curou a minha e a de muitos outros homens. Por que ejaculação precoce tem cura simples? Clique na descrição e siga o passo a passo enquanto ainda há tempo. Fazendo isso, você vai receber o guia completo por e-mail. Faça isso o quanto antes para não sofrer as consequências que eu sofri. Beleza? Obrigado até próximo vídeo.